A gente, carro pequeno, faz o contrário. O caminhão, quando ele quer que você passe, ele liga a seta pra onde você vai. Ele não liga a seta pra onde ele vai, não, entendeu? Então, o caminhão, quando ele quer que você corte, quando você não tem privilidade, ele liga a seta. Quando ele liga a seta pra cá, ele tá dizendo que você pode cortar. A gente, não. O carro pequeno, se você liga a seta pra lá, ele não consegue ir pra lá. Entendeu? O caminhão é o contrário. É. Quando ele vê que tá pronto pra tu cortar, ele vai e liga a seta pra lá. Vai ser que você pode cortar. Trabalhei muito na pista já, de madrugada, vim de dia pra aquele buraco lá pra luar. BRT, letra E. Tem, tem mulher de junto. Tem, tem mulher de junto. BRT, letra E. Tem, tem mulher de junto. Tem estresse, sombria. Tem que parar, tem que parar. A primeira semana. A primeira semana. A primeira semana. Tem uma urinada, uma barrigada. Como é que você vai fazer isso? A gente já chega saindo, já pra ele ver o motor de ônibus chegar, o cara sentar o bumbum ali, nem levantar não levanta Encheu e volta de ônibus A mensagem da tela tá tampada É tão grande quando ele tá, o que a gente vai fazer Aqui, aqui é o limite Tá dizendo ali, volta sempre Obrigado devidamente, volta sempre Ah, esse aqui é cinco lagos, deve ser pra ir pela parte de trás, ó Mas é, eu tô lá E mudou um caminho, ó Bastante, é pra lá, mas tá fechada e agora? Não, ainda não tá pegando Já peguei Ah, rio de janeiro Não, pastor, eu já vi Pra lá é cinco lagos Obrigado Valeu Obrigado Valeu Sinal, sinal Tá, bom Tá, tô aqui Tá aqui aumentando, é ampliando É, 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 ela falou tudo que tá tudo na mesa Ela foi escrevendo mais pra tudo e não, porque eu tava tudo na final Pô, tem aquele galão de água, aquele galão de água azul na árvore, cara Caiu uma da carona A coisa só tá com duas bolas Muita essa costura A pergunta que alguém existe Não disse alguém, não disse, não disse, mas eu não disse Acagem. Não tem nada É, não tem nada Tá vendo a sombra não? Tá vendo a sombra não? Tá vendo a sombra? Tá vendo? A gente vai ter que ir aí Tem a balda aqui, né? Ah, é, 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 é esse Não, não, não é, é Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não É, 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 é É, é, é É, é É, é, Não Então é Aqui our Cal vó de carnaval, agora é한테 lembrar Carnaval, Dovo, Physical A minha bio Tá no novo que não gosta de você, né? Tá no novo que não gosta de você, tá no novo não. Tá no novo que não gosta de você, tá no novo não. Tá no novo que não gosta de você, tá no novo não. Geralmente tá trabalhado. Tá na casa, né? Tu chega a pagar nessa rua na volta? Ah é? É, eu vim pra copiar. É, eu vim pra copiar aqui. Tá no dia, tá vendo? Deixa esses caras passar também. Vim dentro. Eu já, o estamento é embora, quer ver? Que onda com a nossa casa, a onda é muito grande. É claro, né? É muito engraçado. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Acho que é muito interessante. Tá vendo né? Já tá vendo, cara mesmo sabe, já pas... Tchau, tchau.